O jogo que será disputado na Arena Multiuso em Tubarão tem início previsto para as 7 horas da noite desta terça-feira. O time de futsal da Cidade Azul entra em quadra para enfrentar o Joinville pela semifinal da Série Ouro do Campeonato Catarinense, em busca de uma vaga na final da competição. Durante a primeira fase, a equipe tubaranense fez uma das melhores campanhas. E na segunda fase, garantiu a classificação aos playoffs de forma invicta. Na temporada de 2022, o Tubarão chegou à final do campeonato e ficou como vice-campeão estadual.